E eu nem olhava pra trás, no dia que eu vim-me embora, não teve nada de mais. Não teve nada de mais, não teve nada de mais. Richarlison, Jackson, Jurismar, Josimar, Arnur. Jatilson, Mirosmar, Jeremiro, Nuta, Ribamar. Crocineide, Lindormar, Eu, David Denago, Zortagnan. Vanderson, Eronides, Estolano, Gêneto e Fredolino. Critoreide, Robério, Dórgeres, Holocontina. Hidelberte, Dioclésio, Rossiclei. Nancidalva, Nasinha, Dolino. Salboeno, Umbellino, Deseif, Belderalgas, Malvernade, Orkutisclei. Orkutisclei? Ah, não, 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 para, 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 porque agora você tá inventando. Tô nada, eita! O pai era apaixonado por informática e resolveu colocar o nome da filha de Mauserneide em homenagem ao Mauser. E do filho Orkutisclei em homenagem ao Orkut. Gente! Se fosse hoje em dia, eu ia colocar Facebook, Cleio. Por que será que Don Destino tem mania de botar nome esquisito nos pobres dos filhos? Deve ser pra ser notado, né? Ou então pra ser esquecido de vez. Pois pra mim é falta de noção? Uh, se não é o próprio Joselito falando em falta de noção, hein? Gente, quem é Joselito? Você! Meu nome é José Hilton! José Hilton? Hilton! Você e o N no final! Gente! O que é isso? E você, Rose? Aposto que o seu nome é Rosenalda, Roselinda, Rosemanda... É Rosemary, querido! Ah, é? Tem certeza? Absoluta! Mas Rose, fala pra ele que não é Rosemary, não! É Rosemary! Tudo junto e com o I no final! Que é outra coisa que Nordestino adora! Adaptar nome estrangeiro, né? Tipo Washington! Com U e com X! Michael! I-C-O-N! Marley Monroy! Com acento no O de Monroy! Com acento é te lascar, né? Oh, vem! Leme é apelite, né? Aham! Ah, eu já sofri muito com essa coisa toda de nome! Todos nós! Eu não! E eu acho a história do meu nome tão bonita! Ah, sim! Não tem nada demais, mas eu acho bonita! Quando os meus pais se conheceram, muito antes de começar a namorar, a melhor amiga da minha mãe falou que eles iam ter uma filha! Linda! Inventou um nome pra menina! Erleni! Erleni! O nome é uma mistura dos nomes de papai, Hernaldo, e de uma mãe, Dulce Lene! Erleni sou eu! Não é bonita a história do meu nome? Oh! De fato, não tem nada demais! Erleni! Eu não perguntei pra você, suxireta! Erleni! Não tem nada demais! Erleni! 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 Erleni!